Deputado Daniel Senhores deputados, a gente faz um apelo que independente da orientação partidária, nesse momento a Câmara dos Deputados vote com o consumidor brasileiro Não é verdade o que foi dito por alguns deputados do governo de que essa MP não vai interferir na conta de energia É evidente que haverá consequências No momento que você cobra o bônus de outorga, que você cobra da concessionária uma taxa Isso vai ser repassado ao consumidor Ou alguém acha que concessionária de energia vai fazer caridade ao consumidor brasileiro Esse é o momento do posicionamento político São vários os parlamentares que em seus estados fazem um discurso na defesa do consumidor A gente quer ver agora na hora do voto Não vamos deixar que orientações partidárias Que posição de governo ou oposição seja maior do que o interesse da população Ou a consequência será direta A gente já pode falar em um aumento de 4% a 6% dependendo do Estado da Federação Se essa MP for hoje aprovada Vamos votar não, vamos votar com o consumidor brasileiro